Mãe sem querer tirar sua roupa E ao invés de te usar Mas eu sinto tipo de moleque Que só de uma dancinha, mulher Mas eu sinto o fã, eu queria cançar Eu sinto em ser de pensar Mas agora eu vou te falar Não tô aqui pra te esverar Você é um tipo de moleque Que é danzinha que eu não quero Cuidado com o que você fala Senão eu vou te aturar Mas adianta me lembrar Eu não vou te esverar Já tô com outro bem na minha cama Eu tô com outro bem na minha cama Não precisando eu me ligar Essa é pra você pensar Naquele amor Que nunca existiu Se era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Se era isso que você queria Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E a boca foi eu Quem quis acreditar Que era o que quer de mim Você não mereceu Mas o meu coração Se entregou Que mandou eu me apaixonar A mim me gusta A mim me gusta Every time you look at me A mim me gusta All the dirty things you need Every day A mim me gusta Que cada detalhe que eu faço Que eu me serei bem A mim me gusta Ouça o som da minha voz Eu só preciso de nós Seus olhos voltados pra mim Ouvindo você suspirar Dizem que essa noite é a sós Não vai me deixar pra depois A porta eu vou manter aberta E quando quiser voltar Me liga Me abraça e me beija Com seu gosto de cereja Vou fazer o cor E aí E aí